Já tem vídeo aqui no canal explicando como você pode agendar posts para o seu Instagram através do estúdio de criação do Facebook lá no computador. Quando eu lancei esse vídeo, meses atrás, teve muita gente que pediu para explicar como fazer esse mesmo processo no celular. Acontece que naquela época não existia nenhum aplicativo oficial do Facebook destinado só para isso, agendar posts para o Instagram. Nas últimas semanas, o Facebook decidiu reativar o antigo aplicativo de gerenciador de páginas e transformou ele agora no Facebook Business Suite. Já nessa primeira versão final do aplicativo, já veio disponibilizada a função de você agendar posts para o seu Instagram. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como baixar o aplicativo da loja de aplicativos do seu celular e ainda agendar um post para o seu perfil. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo que te ajuda a gerir melhor a sua rede social e a conquistar a sua comunidade de seguidores online, já segue aqui o canal, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui nesse vídeo porque tem vídeo toda semana para te ajudar. Vai estar aparecendo para você a tela do meu celular aqui do lado e na loja de aplicativos do Android, no Google Play, você vai pesquisar pelo Facebook Business Suite. Esse é o novo aplicativo do gerenciador de páginas do Facebook. É através dele que você vai poder linkar suas páginas no Facebook, perfis do Instagram e poder agendar a post para todas elas. Depois de você instalar o aplicativo e abrir de cara, ele já vai te mostrar aí qual é a sua principal página do Facebook linkado com o seu principal perfil do Instagram. Nesse aplicativo, como ele tem a função de ser um gerenciador completo, ele também vai te mostrar as mensagens não lidas, os directs, tanto do Instagram como as mensagens lá do Messenger do Facebook. Também vai ser possível ver seus últimos posts, o engajamento de cada um deles, o alcance, as curtidas e até turbinar as publicações, ou seja, impulsionar, seja lá no Facebook ou no Instagram. Nesse segundo ícone da parte inferior, você vai poder ver o seu histórico de posts, seja no Facebook ou no Instagram, na grade do Instagram, por exemplo. Você vai poder ver todos eles e gerenciar as informações. No balãozinho das conversas, você vai poder ver todo o seu direct e todos os comentários dos posts também. E também vai ser possível filtrar entre o seu Instagram e a página do Facebook também. Nesse último ícone, também é possível você gerenciar informações dos seus anúncios, dos sites dos posts ou até produtos da sua loja no Facebook. Mas vamos lá agora agendar um post para as redes. Clica nesse ícone central de edição de post e aqui em cima você já pode escrever de cara a sua legenda. Eu vou fazer um post de teste aqui, então vou colocar aqui, escreva aqui a sua legenda. E olha só, para publicar no Instagram, ele pede para você selecionar uma mídia. Vou colocar uma foto aleatória aqui da minha galeria de fotos, por exemplo, essa foto aqui. E pronto, o post já está praticamente pronto. Você agora só vai configurar para onde ele vai ser enviado e com que características a mais ele vai ter. Você pode adicionar uma localização, então Floriano. E caso essa publicação também vá para o Facebook, você pode colocar a função de sentimento ou atividades, que são aqueles emojis personalizados que exclusivamente o Facebook tem. Então eu vou selecionar aqui a efeito de exemplo, esse feliz, por exemplo. Quando você seleciona ele vai dar o aviso de que essa função é exclusiva lá do Facebook, então ela não vai para o seu post caso você envie ele para o Instagram. Você também pode marcar pessoas da publicação e marcar produtos, caso você já tenha a loja do Facebook configurada na sua página do Facebook. Uma coisa bem importante é que lá na parte superior você pode escolher para onde esse post vai. Se ele vai para as duas redes, Facebook e Instagram, ou se ele vai só para o Instagram ou só para o Facebook. Depois que você terminou de escrever a legenda, colocou a arte do post e selecionou todas essas configurações de localização, sentimento, o que você quiser, marcou pessoas ou produtos, você pode avançar e é aqui que você pode finalmente agendar o post. Aqui em opções de programação ele vai ter a opção de você publicar agora nas redes ou de você programar para mais tarde. Basta você selecionar o dia e a hora que você quiser. Então eu vou colocar aqui esse post para amanhã, por exemplo, dia 31 de março, a meia-noite e meia, por exemplo, aleatoriamente. Você define essa data e ele fica agendado. Você também tem a opção de impulsionar esse post, então você já pode clicar aqui em turbinar a publicação e esse post já vai ser postado e ao mesmo tempo ele vai ser impulsionado na rede. E aí você também pode conferir a prévia das publicações, de como ela vai aparecer no Facebook e de como ela vai aparecer lá no Instagram. Conferiu tudo certinho, se tiver tudo certo, basta clicar em programar e o seu post já vai ser publicado naquele horário e data que você determinou. Pronto, agora que o seu post está agendado para sair nas redes, eu vou te ensinar como alterar esse agendamento. Às vezes acontece algum contratempo e você precisa mudar o dia e a hora que aquele post vai sair. Ainda no mesmo aplicativo, clica na segunda aba onde é possível você ver as suas publicações, do Instagram ou do Facebook. E aí você filtra para ver as publicações programadas. Vai aparecer a programação que você havia feito com o post anterior. Basta clicar nesses três pontinhos do lado do post e clicar em publicação reprogramada. Eu coloco o novo dia, o novo horário que você quer que ela vá lá e defina a nova data. E pronto, eu achei super simples de utilizar o aplicativo e finalmente poder ter uma função tão importante quanto agendar posts para o Instagram em um aplicativo no celular. Agora você pode agendar os posts que você quiser sem a preocupação de cair em Shadowban, de usar automação, de usar uma ferramenta de terceiro e ter alguma complicação com o algoritmo. Lembra que no aplicativo, além de agendar posts, também é possível responder direct, responder comentários, gerenciar toda a sua página do Facebook e o perfil do Instagram. É realmente muito, muito útil. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil para te ensinar a agendar posts para o seu Instagram. Se você gostou desse vídeo, deixa like aqui embaixo e distribui essa informação aqui para mais criadores de conteúdo que não sabem fazer isso pelo celular ou que até se arriscam utilizando a automação, correndo risco de ter problema com o perfil depois. Se inscreve no canal porque tem vídeo como esse aqui toda semana para te ajudar e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.